Pedrão, podemos começar aí, sete e cinco, manda ver aí. Beleza. Bom pessoal, boa noite a todos. Pra quem não me conhece, eu acho que a maioria me conhece, meu nome é Pedro. Eu tô no mercado há mais ou menos um ano e seis meses e acabei me especializando em dólar. Dólar, mais especificamente dólar com leitura de fluxo. Então eu opero dólar há mais de um ano, focado somente em dólar, agora que eu venho operando um pouquinho de ações, um pouquinho de índice com o pessoal aí. E qual que é a ideia de hoje? A ideia de hoje é a gente comentar um pouquinho sobre o dólar. O dólar tem algumas peculiaridades que os outros ativos não têm. O dólar é um ativo mais complexo, então é mais trabalhoso lidar com o dólar. Tá, então eu trouxe alguns tópicos aqui pra gente comentar. Quem quiser no meio da live, enfim, fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento, podem me interromper, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade. Então vamos começar. Queria trazer um pouquinho das características principais do dólar, em relação aos contratos dele, como é que funciona o mini dólar, o dólar cheio, os códigos do dólar, os vencimentos, as margens que a gente tem pra swing trade, day trade. Bom, então vamos lá. O mini dólar, pessoal, o contrato hoje de mini dólar custa em média 50 mil reais, tá? O tique do dólar é 0,5 ponto, então ele se move em pontos que nem o índice, só que o índice é de 5 em 5 e o dólar é de 0,5 em 0,5. O ponto no mini dólar é 10 reais se tu estiver operando com o contrato. O dólar cheio é 25 vezes o valor do mini, ou seja, é 1.250.000 em média o contrato do cheio, que no mínimo são 5 lotes do cheio, no caso, né? Mas enfim, e 250 reais por ponto se tu estiver operando com o mínimo de lotes exigidos pela B3. Bom, como é que se forma o código do dólar? Então, o mini dólar a gente chama ele de WDO e o dólar a gente chama ele de DOL. Depois a gente tem a letra, né? A letra do mês que a gente vai estar operando. O dólar a gente sempre opera um mês à frente, então a gente está em junho e estamos operando o contrato de julho, que seria o N, a letra N. Eu botei aqui os códigos dos meses para vocês. Então a gente digita lá na nossa plataforma o WDO ou o DOL, enfim, o ativo que você queira operar, mais o código do mês dele, mais o ano atual, que a gente está agora em junho, em junho, a gente está operando o contrato de julho e estamos em 2021. Então fica WDO N21 e DOL N21. Queria trazer um pouquinho das margens para vocês terem uma ideia da alavancagem do dólar. Para day trade, a média das corretoras é R$25 e para o cheio é R$350 para tu operar o contrato mínimo deles. Esses valores aqui eu peguei em referência ao BTG. Essa questão do swing trade no dólar, a Ariane que está aí vai me corrigir melhor, eu nunca fiz swing trade no dólar, então eu puxei esses valores lá do site do BTG, mas não sei se estão certos. Mas está aqui, o mini para tu manter uma posição de swing trade é R$6.240 e o cheio R$31.203. É assim, Ariane? Da XP é assim. Eu não sei se muda de corretora para corretora, mas na XP é isso. Então fica nessa faixa aí para tu operar dólar com o swing trade. Eu nunca operei, então não vou conseguir falar certinho os valores para vocês. Bom, alguma das correlações que a gente tem com o dólar, eu trouxe aqui para vocês. Então quando a gente tem os Estados Unidos, os índices futuros, a Nasdaq, o Dow Jones e o S&P 500 para cima, normalmente a gente vai ter um dólar para baixo. Quando o Brasil, quando o Ibovna está para cima, a gente vai ter um dólar para baixo também. E os nossos DIs, quando estão para cima, a gente tende a ter um dólar para cima também. Os DIs, para quem não conhece, são as taxas de juros futuro que podem também ser operadas. Mas lembrando, não é 100% assertiva essa correlação, tanto que a gente vê dias o índice subindo 1%, o dólar subindo 1% também. Então é uma coisa para tu ficar atento antes do mercado abrir. Eu não olho isso durante o mercado, eu tirei da minha tela, para mim não tem mais utilidade, não vejo mais operacionais em cima disso. Mas está aí, antes do mercado abrir, eu sempre dou uma olhada nos Estados Unidos, como é que está, como é que está o dólar em outras regiões do mundo, para ver como é que a gente vai ter uma abertura aqui no Brasil. Normalmente ele segue a tendência do mundo, então se os Estados Unidos de manhã está subindo, normalmente o dólar vai abrir com um gap de baixo. E Pedro, e aí acho que é legal, uma coisa que você faz, e é que é diferente, o dólar demanda muito mais estudo do que qualquer outro ativo, né? Sim, o dólar é um ativo mais complicado, a gente tem muitas variáveis para operar o dólar. Ele se influencia muito pelo mercado internacional e pelo mercado nacional, então são duas variantes muito grandes. que o índice normalmente a gente percebe que ele tem uma, a influência dele no mercado nacional é muito mais forte do que no mercado internacional, né? O dólar não, o dólar, enfim, a gente tem outras influências em cima dele e tornando ele um ativo muito mais complicado. Bom, vamos lá. A gente tem alguns tipos de dólar, tá? A gente tem o dólar futuro, que é o dólar derivativo que a gente opera. Ele foi criado justamente para ser operado, então ele é basicamente uma expectativa futura do mercado. A gente tem o dólar turismo, que é o dólar que a gente usa quando a gente vai comprar em alguma casa de câmbio, dólar para viajar em espécie. Normalmente não, é esse o dólar que a gente usa. A gente tem o dólar comercial, que é o que as instituições operam, então a gente não tem acesso a operar o dólar comercial, somente as instituições financeiras. E a gente tem o dólar paralelo, que seria comprar dólar de algum amigo, aquele dólar que é negociado fora de bolsa, fora de lojas de câmbio. Mas o que a gente vai focar hoje é o dólar futuro, que é o que a gente opera, que é o que importa para nós. Vamos lá. Rolagem. O que é rolagem? Muita gente ouve falar sobre rolagem e não sabe o que é. A rolagem nada mais é do que o vencimento do contrato do dólar. Que nem eu mostrei lá no início para vocês, cada mês tem um contrato, né? E a gente sempre opera o mês seguinte. Essa rolagem é sempre feita no último pregão do mês. Então, sempre no último pregão do mês a gente vai ter uma rolagem. E uma coisa mais importante que a gente tem que levar nesse dia é operar sempre o novo contrato que vai entrar, né? Do mês seguinte, do mês que está vencendo. É importante lembrar, esse dia normalmente... Esse último pregão do mês para o dólar é um dia mais... Mas normalmente ele tende a ser mais volátil, porque os players estão fazendo a rolagem das suas posições de um contrato para o outro. Isso acaba deixando um dólar um dia anormal, digamos assim. Tem alguém com o microfone ligado aí, se puder se mutar? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida em questão de rolagem, em questão dos tipos de dólar, que eu nem abri para perguntas, mas enfim, alguém tem alguma coisa aí? Oi, é a Carla, boa noite. Boa noite. Sobre rolagem, como é que é exatamente funcionando a prática? Bom, a rolagem... Eu não entendi muito a tua pergunta, mas assim... No último dia do mês, o contrato, o novo contrato, ele vai ser aberto para negociação. E o contrato antigo, ele vai ficar aberto para negociação até uma certa hora do dia, que depois dessa certa hora do dia tu não consegue negociar ele. Se eu não me engano, é até o meio dia, mais ou menos. E a gente negocia sempre um novo contrato, porque é o contrato que tem mais liquidez, que tem mais lote, e que tu tem uma liberdade maior para operar, né? Ele não vai vencer naquele dia. Consegui te responder direitinho, Carla? A gente vai falar mais de dólar no day trade do que no swing, é isso? A gente vai falar sobre as características do dólar, né? Se tu quiser usar para swing trade ou para day trade, enfim. A minha dúvida era assim, de repente, rolagem de um mês para o outro, quando está no swing, sabe? Quando você muda um contrato. Certo. Essa rolagem, ela é feita assim, tipo um ticker específico? No milho, por exemplo? Uhum. Você tem que encerrar a sua posição no contrato atual e abrir uma nova posição no novo contrato, Carlinha. Exatamente. É, daí tu vai ter que calcular o lucro ou o prejuízo que tu estava tendo com o contrato que tu estava operando e abrir posição no novo, né? Ah, entendi. No milho tem um ticker especial para fazer a rolagem de um contrato para o outro. Uhum. Isso não tem no dólar. Eu também não sei exatamente como funciona. É, eu também não vou saber te dizer isso, mas isso não tem no dólar, tá? Tu realmente vai ter que encerrar a tua posição no contrato passado e abrir no futuro. Aí assume o prejuízo se tiver no caso, né? E recompra no outro. Isso. Daí se tu quiser manter a posição ou não, daí tu vai calcular ali o quanto tu teve de lucro ou prejuízo e vai seguir a tua operação. Obrigada. É, você pode comprar menos, né? E aí manter o mesmo volume financeiro com mais ou menos contratos. Aí você, certamente, tem prejuízo, mas você mantém a posição, né? Sim. Ó, eu particularmente vou falar. Eu não opero dia de rolagem, tá? Não é um dia normal, não é um dia típico do mercado. É um dia que vai acontecer coisas que são mais inesperadas para o dólar. Então, eu não gosto de operar rolagem, eu fico de fora. Prefiro ficar só assistindo, trocando ideia aqui com o pessoal. Mas, enfim, vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que gosta de operar rolagem. Intervenção do Banco Central. Muita gente ouve falar sobre o BC. Bom, o BC, eu diria que ele é mais um player dentro do mercado, só que dentro do mercado ele não vai visar lucro, né? Ele não vai visar ganhar dinheiro com o dólar, né? Por que o BC intervém? Bom, o BC intervém, pessoal, para normalmente regular a volatilidade excessiva do dólar. Muita gente acha que é porque o dólar está caro e o BC quer que diminua. Não é isso. O BC não tem essa preocupação de dólar caro, dólar barato. O que importa para ele é a variação, a volatilidade que está tendo. Então, se tiver muita volatilidade descontrolada, o BC vai entrar. É mais para controlar a questão de importação e exportação, que usa muito o dólar. Para não acabar prejudicando as pessoas que importam, que exportam. Esse é o principal motivo da intervenção do BC, né? Bom, características típicas de região de Banco Central, né? Normalmente, quando o Banco Central entra, o mercado, naquele momento, ele vai estar com pouca liquidez. O que seria pouca liquidez para quem não está familiarizado? É um book vazio. Então, pouca ordem de compra, pouca ordem de venda. Isso acaba trazendo uma volatilidade muito grande para o mercado. Então, porque quando alguém entra no mercado, quando alguém abre uma posição, ele vai mover alguns pontos do dólar. Isso não é normal. E a gente chama isso de pouca liquidez, né? Tem pouco lote no mercado. Normalmente, ele entra acima de 1%. É raras as vezes que tu vai ver o Banco Central entrar abaixo de 1%. Ano passado, até teve ali alguma coisa no final do ano. Mas é muito raro ele entrar antes de 1% vendendo, né? Ele pode entrar comprando, pode entrar vendendo. Normalmente, ele entra também quando o mercado está rompendo máxima, atrás de máxima, atrás de máxima, sem respirar. Então, essa questão da volatilidade, né? Então, ele vem rompendo máxima o dia inteiro, vem rompendo máxima, vem rompendo máxima. Então, ele entra para dar uma segurada nessa euforia do mercado, digamos assim. Bom, essas são as características, né? Então, quando tiver alguma dessas características, a gente fica um pouquinho mais atento em relação ao BC. Mas não precisa ter medo do Banco Central, tá? Ele é bem característico o dia que o Banco Central vai entrar. Quando vocês operam o dólar, vocês vão perceber isso. A questão é, ele avisa antes de entrar o swap cambial alertado. Quando o BC move o mercado, que a gente vê aquelas quedas de 40, 50 pontos, ele não avisa. Ele simplesmente entra. Ele tem alguns modos de entrar. Então, ele pode entrar no dólar comercial. Ele pode entrar no dólar futuro. Pode entrar só no dólar comercial. Ou entrar nos dois. Enfim, tem vários tipos de jeitos do BC intervir. Mas isso fica para a próxima. Não tem como explicar isso aqui. Desculpa. Não tem como explicar isso aqui muito para vocês. Que vai virar um assunto muito complexo. Eu queria passar mais o básico para vocês aqui. Mas a intervenção do Banco Central que realmente move o mercado. Que a gente vê aquelas quedas absurdas. O mercado, ele não avisa, tá? E a gente tem sim os swaps cambiais que são alertados pelo Banco Central. Então, ele, alguns dias antes ou até mesmo no mesmo dia, ele vai avisar que vai fazer venda de não sei quantos mil contratos. Mas isso não move o mercado, tá? Isso não vai mudar no nosso operacional. Não vai acontecer nada demais naquela hora que o Banco Central vai entrar. Então, esses swaps cambiais alertados, a gente não presta atenção. Só os que não nos alertam que esses aí é um perigo ou é uma coisa muito boa se tu pegar o movimento dele, né? O que fazer depois da intervenção do Banco Central? Então, quando o Banco Central intervém e derruba o mercado ou sobe o mercado 50, 60 pontos, eu normalmente não costumo fazer nada o resto do dia. O mercado, ele vai ficar desregulado, porque ele vai pegar muitos stops no meio dessa região. Vai ficar um fluxo muito estranho depois que o Banco Central entrar. Então, eu particularmente não faço muita coisa depois que o Banco Central entra. Pra mim, quando o Banco Central entra no dia, o resto do dia pra mim é morto. O dólar, ele fica muito anormal, que nem no dia de rolagem. Ele vai fazer movimentações inesperadas. Enfim, eu não faço nada. Tem gente que gosta de operar. Tem gente que compra logo em seguida, depois que o Banco Central intervém e derruba o mercado. Enfim, tem gente que compra e eu acho muito arriscado fazer isso. Muitas vezes o mercado entra em leilão e não gosto de fazer operações depois do Banco Central. Alguém tem alguma dúvida em relação ao BC aí? Não? Então, eu vou seguir aqui. Eu, repete esse negócio do acima de 1% que você tinha falado. Espera aí, vamos voltar lá. Assim, isso não é uma regra, tá? Essa questão de 1%. É 1% do fechamento do dia anterior. Então, assim, se o dólar tá variando acima de 1%, normalmente a gente procura mais vendas no intraday. Certo? Então, porque acima de 1%, normalmente ele tende a ficar mais volátil. Ele tende a acelerar mais pra cima. E o Banco Central pode entrar, né? É um dos alertas do Banco Central. Essa variação do 1%. Mas também não é regra. Consegui responder, cara. Eu acho que sim. Então, se ele fechou em tal valor, se ele no dia seguinte já tem um aumento de 1% com relação ao fechamento, é capaz do Banco Central entrar? É, isso aí. muita gente. É como se fosse o ponto de pivô, entendeu? A gente utiliza no índice, no Storm, pra gente. É como se fosse o ponto de pivô do dólar. Essa coisa do percentual de variação. Então, muita gente tem o setup entrar vendido quando bate 1%. Entrar vendido quando bate 2%. Exatamente. Entendi. Obrigada. O que muitas vezes as pessoas que operam o dólar fazem é deixar um lote apregoado na variação de 1%. E quando chegar lá, eles vendem. Porque normalmente muitos robôs trabalham em cima das variações. E realmente funciona. Isso é uma operação bem boa, na verdade. Eu faço bastante. E tem uma ferramenta no Profit chamada análise de variação. Lá tu vai conseguir ver direitinho onde que vai ficar 1%, 2%, 3% daquele dia. Normalmente o pessoal faz tanto na variação do dia, quanto da máxima e do mínimo do dia, e do fechamento do dia anterior. Isso. Tem variação em cima de ajuste. Eu só levo em consideração a do fechamento do dia anterior, mas conheço pessoas que fazem operações em cima da variação do ajuste. Bom saber, não sabia não. Nessa ferramenta análise de variação, lá vai ter a do fechamento e a do ajuste. Interessante ter ela na tela. Mais alguma pergunta? Ou podemos seguir? Pode seguir. Então vamos lá. Ajuste. Isso tem no índice, tá? Então a maioria que está acostumado com índice é exatamente a mesma coisa. Ele basicamente, se tu está posicionado de um dia para o outro, ele vai ajustar a tua posição no ajuste. Ou seja, quando tu dormiu posicionado no 500 e o ajuste foi no 530, o mercado no dia seguinte, a tua ordem de compra ou de venda, enfim, vai estar posicionada no ajuste, no 530, né? Então a tua ordem vai ser automaticamente levada para lá. Tu vai ganhar sim a diferença de... Se tu estava posicionado no 500 e o supermercado foi para o 30 e tu estava comprado, tu vai ganhar essa diferença, né? Então tu não vai perder nada com o ajuste. Mas basicamente isso, é que nem o índice. O dólar, em específico o dólar, ele tende a respeitar demais o ajuste. Normalmente é milimetricamente o que o dólar faz no ajuste. Não sei se no índice é assim, nunca operei índice em cima de ajuste para ver, mas pelo que eu percebo, ele também respeita bastante. Depois vê o gráfico de hoje, você vê. Depois a gente abre, então. Vamos dar uma olhada. Eu só opero o dólar, tá, pessoal? Então, de índice aqui, eu sou novato. Bom, a janela do ajuste, que quando a gente fala janela, é o horário que ele vai contabilizar o ajuste do dia, ela abre das 16h até as 16h30, tá? Se eu não me engano é isso, tá? Eu sempre levo em consideração o horário das 16h. E, então, nessa janela do ajuste entre as 16h e as 16h30, normalmente a gente tem uma briga maior, uma quantidade de lotes maior. Hoje mesmo, hoje eu tava operando às 14h, às 4h da tarde, e realmente, geralmente ele tem muito mais briga, né? Nesse horário, por causa do ajuste, né? Os players, eles vão tentar levar o ajuste pra cima, pra baixo, e a média, se eu não me engano é aritmética, dessa janela, das operações, do volume que aconteceu nessa janela, ela vai definir o ajuste pro dia, pro próximo dia, né? Onde todo mundo vai ser ajustado. Alguma dúvida em relação ao ajuste? Se não tem, a gente vai seguir. Pitax. Isso aí é uma coisa que eu vim aprender agora há pouco tempo, dentro do dólar. Coisa bem importante pro dólar. Eu aprendi o que? Uns 4 meses atrás, mais ou menos, o que é uma Pitax, como é que eu utilizo ela. Acho que a maioria de vocês nunca ouviu falar sobre Pitax, tá? Mas, basicamente, a Pitax é uma taxa que vai ser definida ao longo de todos os dias, que vai definir muitas operações entre empresas, principalmente nos bancos, em cartões de crédito pra tu passar dólar pra outra pessoa. Vai ser a Pitax, vai ser uma taxa de referência pra isso. Os bancos usam demais essa taxa Pitax, então ela é bem importante, né? Como é que essa taxa Pitax é definida no dia? Lembrando, todo dia tem a formação da taxa Pitax. A gente leva sempre em consideração, sim, o mais importante da Pitax é o último dia do mês, é o dia da rolagem. No dia da rolagem, a Pitax talvez seja a coisa mais importante no dólar, porque sempre no dia de rolagem, os bancos, eles tendem a pegar essa taxa de Pitax como referência pro mês inteiro deles. Então, ela é muito importante nos dias de rolagem, principalmente nos dias de rolagem, no dia a dia. A gente vê, sim, algumas diferenças quando chegar nesses horários da Pitax que eu vou apresentar pra vocês, mas no dia de rolagem, sempre lembrem da Pitax, ela é muito importante nesse dia. Bom, a Pitax, ela vai ser formada por quatro janelas. Então, as janelas vão abrir das dez horas até as dez e dez, das onze horas até as onze e dez, do meio-dia até o meio-dia e dez, da uma hora até uma e dez, tá? Dentro desses dez minutos que a janela da Pitax fica aberta, dois minutos dentro dessa janela de dez vai ser calculado pra fazer a Pitax desse horário. Então, a gente tem quatro janelas da Pitax no dia e no final do dia, a gente vai ter uma média dessas quatro janelas que vai formar a Pitax do dia. Então, isso é meio complicado de entender. Eu demorei um pouquinho pra entender. Então, dentro desses dez minutos que a janela da Pitax fica aberta, dois minutos vão ser usados pra definir aquela Pitax daquela janela. Então, digamos assim, a janela da Pitax abriu às dez horas, só que a Pitax em si não começa a ser contabilizada às dez horas normalmente, tá? Ela vai, sei lá, digamos que hoje começou a ser contabilizada a Pitax às dez e três e às dez e cinco a gente vai ter o fechamento da Pitax, sempre dois minutos. Onde é que eu posso ver isso? Nas notícias do Profit, tu vai ter essa informação de quando a janela da Pitax vai ser aberta e quando ela for fechada. Tem como tu botar um alarme, eu até posso mostrar pra vocês depois se alguém tiver interesse, como fazer esse alarme é um pouquinho difícil, difícil não, mas é um pouquinho escondido de fazer esse alarme de avisar quando a janela abre e quando a janela fecha. E, enfim, o que a gente vai fazer durante esse período? O mercado segue normal, o mercado não vai entrar em leilão, não vai acontecer nada. A única coisa que a gente vai ter é a briga pela Pitax. Então os players que naquela janela quiserem levar a Pitax pra cima vão tentar levar pra cima e os players que quiserem levar ela pra baixo vão tentar levar ela pra baixo. O que muitas vezes a gente percebe, eu até vou abrir uma ferramenta pra mostrar pra vocês, é que os players fazem o seguinte, digamos que aqui seja o 10 no dólar, aqui seja o 20, certo? Normalmente, quando a janela da Pitax abre, os players ou eles puxam pra baixo ou eles puxam pra cima. Isso quando ela abre. Daí eles levam o mercado pra onde eles quiserem. E quando fechar a janela da Pitax, digamos que fechou aqui no 20, então aqueles 2 minutos, fecharam aqui no 20, muitas vezes o mercado devolve todo o movimento que ele fez pra só... É como se ele tivesse subido 10 pontos, do 10 pro 20, só pra fazer a Pitax, só pra fazer a janela da Pitax. Então, muitas vezes o que eu faço é esperar a janela da Pitax fechar e ir contra o movimento que os players fizeram, que normalmente... normalmente não, mas muitas vezes ele devolve esse movimento que foi feito pra fazer a Pitax. Já peguei ótimas operações assim. É interessante ficar de olho nisso. Mas dentro do operacional, normalmente não vai mudar nada pra quem opera gráfico. Quem opera fluxo vai perceber isso mais fácil e vai realmente ser um operacional. Pra quem opera gráfico, não vejo muita diferença. Mas é legal ficar atento nesses horários, porque caso aumente a volatilidade do mercado, vocês já sabem. Entre 10 e 10 e 10, as janelas da Pitax são essas aqui. É legal ficar de olho durante o dia. Alguém já conhecia isso aí, pessoal? Não. E eu não? Eu já conhecia porque eu trabalhava na tesouraria da Braskem, então todos os nossos contratos de financiamento de nafta e de financiamento offshore era tudo baseado em Pitax, então... Legal, legal. Bom saber disso, tá? Nunca tinha ouvido falar de alguma empresa que fazia isso. Eu também uso o Pitax também pra fazer cálculo de produtos e contratos também. A gente usa a Pitax como base pra poder fazer cálculos. A Pitax é realmente bem importante dentro do dobra. Mas, assim, Ariane e Leila, vocês já tinham visto essa formação, sabiam no horário, conheciam o processo na hora de operar? Já porque lá na Braskem eu trabalhava na tesouraria, então a gente tinha Bloomberg e eu operava na Bloomberg, né? Então eu tinha que fechar muito câmbio justamente por conta disso. Então eu tinha uma janela que eu tinha que fechar de câmbio de dólar pra poder mandar pra fora. E aí eu tinha uma meta que eu tinha que trabalhar sempre 50 bips acima da Pitax. Ou 50 bips abaixo da Pitax. Depende do que eu tava fazendo, de qual ponto eu tava fazendo. Então, por isso que eu já sou um pouco mais familiar com isso. Então tu vai saber explicar muito melhor que a Pitax, então. Eu uso a Pitax como base, mas eu não tinha nem noção como ela era formada, que tinham quatro janelas, enfim. Eu não sabia o que tava por trás, mas eu só uso como base pra aplicar aos contratos, né? E venda de óleo, né? Eu trabalho pra uma empresa de petróleo. Show de bola. Então a Ariane vai poder explicar muito melhor pra vocês o que é Pitax. Falei alguma coisa muito errada aqui, Ariane? Falei alguma coisa aqui. Não, na verdade, você falou de uma maneira muito simples o que o pessoal tenta complicar. Muito simples e muito clara. Que bom. Eu realmente demorei um pouquinho pra entender o que era a Pitax. Sempre ouvi falar, nunca sabia o que era. Sim, e de fato é muito importante realmente pros bancos, porque todos eles pegam como principal ferramenta pra poder realmente efetuar esses empréstimos. E final de mês sempre é extremamente importante, porque é quando eles fazem justamente o ajuste de todos os contratos, né? Que eles têm com todas as empresas, basicamente. Sim. É, na hora da Pitax a gente realmente viu uma mudança no mercado. Uma coisa que eu queria levar em chamar a atenção de vocês é... Eu, Pedro, não opero nada em cima do valor que é o Pitax. Então digamos que a Pitax foi definida no 30. Esse 30 aqui, pra mim, eu nem tenho ele na tela, tá? Pra mim, tanto faz, se ela foi no 30, no 20, eu quero mais pegar aquele movimento que eu falei de retorno, é... Dessa movimentação que os players fizeram pra fazer a Pitax. Os números que saírem a Pitax, algumas pessoas usam, é... Eu não uso, nunca vi vantagem em usar eles como operacional ou algo do tipo. Enfim, alguém tem alguma pergunta sobre o Pitax aí? Como é que tá? Vocês conseguiram entender direitinho? Pedro, na hora que você tá operando o fluxo, você vê player defendendo o Pitax e você usa isso pra construir a fita, a história pra frente ou nem isso você... Sim, assim, na hora que chegar a janela da Pitax, sempre vai ter uma briga. Sempre vai ter alguns lotes maiores saindo. É difícil ver claramente defendendo, sabe? Aquela questão, ah, entrou compra aqui. É difícil ver isso no fluxo um pouquinho mais embaçado. Mas sim, essa defesa é visível. Desculpa, me esqueci a outra pergunta, era sobre operar. É que assim, só pegando um gancho do que você falou, Pedro, que você nem olha pra Pitax durante o dia, se você prestar bem atenção, durante essas quatro janelas, Pitax é justamente a média dos maiores valores negociados durante esse período. Então, vai se assemelhar muito ao VWAP na época, entendeu? É verdade. Vai estar operando basicamente a Pitax. É, é verdade, né? Eu não olho, então, o valor que você usa a Pitax, mas eu olho muito a VWAP. Então, é verdade o que a Ariane falou. Nunca tinha reparado nisso, Ariane. Alguma pergunta a mais em relação a Pitax? Eu posso fazer uma pergunta mais, talvez infantil, não sei. Fique à vontade. Então, vamos supor, o dólar está, em algum momento, às 10 horas, 5.210. Certo. E até às 10 e 10, ele chegou no 5.220. Certo. Quando fechou a janela 5.220, você entra com uma venda para chegar pelo menos a 5.210, é isso? Se eu ver players defendendo essa região no 20, então, aqui, chegou, ó, do 10 foi para o 20 e entrou venda no 20, fechou a janela da Pitax, o fechamento da janela da Pitax vai ser um motivador para mim continuar no trade. Ele não vai ser um motivador para mim entrar, e sim para mim continuar esse movimento. Ser um alongador, digamos assim. Consegui te responder, Carla? Acho que sim. Pedro, será que o próprio valor da Pitax, ela também serve como memória de preço? Porque se você considera que a Pitax é o que todos os players, ou todas as empresas, ou bancos, que forem fechar qualquer tipo de câmbio em D2, eles usam com base a Pitax, teria uma força de memória bem alta nesse valor, né? Então, isso poderia ser um teste que a gente teria que fazer, nunca fiz esse teste. Eu, normalmente, quando eu opero dólar, eu tenho alguns pontos que eu tenho ali de briga, enfim. Mas eu sempre opero o fluxo do dia, né? O fluxo que vai me guiar. Então, se eu não tivesse esses pontos, eu operaria normalmente também. Então, para mim, não faria muita diferença. Mas para quem é operográfico, pode sim fazer um teste. Acho que seria bem bacana. Entendi. Bom, vamos seguir, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode falar. Ô Pedro, você quer o fluxo através de quê? De escoras? Então, não entendi essa tua definição. Bom, mas o fluxo que eu opero, né? O fluxo, ele não tem muita essa coisa de setups e tudo mais. Basicamente, tentar achar o lado mais fraco do mercado e operar contra ele. O que eu quis dizer em escoras é porque é o seguinte, né? Você vê lá no book, existe lá uma região onde tem uma grande intenção, né? De vendedora, né? Que supostamente possa estar defendendo. E aí a escora é o sentido, por exemplo, o último preço ali que tem o último lote grande, né? Depois que começam os lotes a cair, entende-se de que se o mercado está querendo consumir aquela região inteira ali, então entende-se dele continuar o seu movimento, entendeu? Então, se a escora que eu falo é que, vamos supor, até os 70 tem 100 lotes. Depois dos 70 já não tem mais lotes expressivos, entendeu? Certo. Então, isso seria a gente só olhando o book, né? Porque escora é só no book. Isso. Eu não gosto, assim, pra mim, o fluxo, ele precisa necessariamente do times and trades e do book. Só olhando o book eu não tiro nenhuma conclusão dali. Porque o book, pra mim, não faz muito sentido sem o times. Então, por isso que eu falo até pro pessoal aqui, entrando um pouquinho, sendo um pouquinho da parte de dólar, mas entrando na parte de operacional, que não é o que a gente quer bater aqui, debater aqui. Mas, falando rapidinho, eu falei pro pessoal aqui, deu minha opinião, que quem usa aquele book visual no gráfico e não usa um times e não sabe ler fluxo, eu falei assim, ó, isso vai te enviesar e, na minha opinião, não vai ter utilidade operacional em cima disso. Na minha opinião, né? E aí, pessoal, só pra até que vocês ouviram bastante, perguntei pro Pedro, recentemente, sobre aquela história do Bradesco, tá? Do Bradesco tá sempre, que a gente tá com aquele mantra na cabeça, que o Bradesco tá do lado certo do trade. E, normalmente, XP e os outros estão do lado errado. Aí, o Pedro explicou bastante pra gente na sala, que pode até ser, mas é muito difícil de estar acontecendo, porque vários players entram e saem pelo meio por várias corretoras diferentes. Hoje, por exemplo, eu tava com ele na tela e a gente viu o Bradesco perder de todos os lados, né? No futuro, mas só pra aquilo que o Pedro comentou agora, a gente, quando tem só olhando aquele fluxo, aquele desenho do saldo, a gente pode estar se enviesando na nossa análise técnica, entendeu? Ele falou que a gente precisaria de mais ferramentas pra poder estar confirmando se aquilo ali é verdadeiro ou não, tá? Não, eu concordo, a gente é muito imaturo na leitura de fluxo, a gente não sabe fazer nada, na verdade. Gente, olha o Bradesco e fala, ô, o Bradesco comprando, pô, quero achar um motivo pra comprar também. Exatamente. Exatamente, Rodrigo. E no dólar... O Pedro me doutrinou nisso aí, tá? É o que eu falei pro Rodrigo, né? É uma coisa que a gente pode analisar, fazer uma estatística em cima, acho muito difícil fazer estatística em cima disso, né? É uma coisa complicada, realmente. Eu, de jeito nenhum, usaria isso. Mas no dólar, uma característica do dólar, a gente percebe que em opera fluxo há um tempo e tem bastante tempo de tela, que cada corretora tem, normalmente, suas peculiaridades. Então, tu vai ver corretoras entrando de um jeito diferente, tem corretoras que levam mais o mercado, corretoras que defendem mais um preço sem mexer muito no mercado, elas só simplesmente não deixam passar daquele preço. A gente tem, sim, essa questão de características e corretoras, mas isso tem que ter um tempo de tela muito grande no fluxo pra realmente identificar. E não é sempre que acontece, né? Não é um operacional. É só uma... É uma característica que é que é legal observar. Bom, vamos seguir então, pessoal. Acho que da PTAX foi bem falada. Chegamos na última parte, depois a gente pode trocar uma ideia, eu queria passar um vídeo do Banco Central, de uma intervenção do Banco Central aqui pra vocês. É horários pra prestar atenção no intraday do dólar, tá? Nove e meia. Geralmente, a gente tem números pra sair. A gente vai ver isso no Investing. Eu só levo em consideração que eles querem três estrelas, ou dependendo, tem alguns dados que no Investing são duas estrelas, mas são dados importantes. Pedro, só um minutinho. Tem alguma coisa que eu esqueci de comentar contigo pra falar. Falar um pouquinho do payroll, cara. Payroll? Porque tem muita gente que não sabe o que é o payroll, ou pê a dólar, e não tem a real noção aí do que pode acontecer. Cara, eu acho que eu tirei o payroll, mas ele tava aqui. Mas enfim, vamos falar assim. Só deixa eu terminar essa parte de horários e a gente fala sobre payroll. Dez horas a gente tem a abertura do Mercado à Vista e a abertura da janela da PTAX. Da primeira janela da PTAX do dia. Dez e meia a gente tem a abertura do Balcão de Nova York, da Nice. Normalmente, essa hora entra um pouco de fluxo maior também. Não entendo até hoje o motivo, vou falar bem a verdade. Mas realmente, às dez e meia, normalmente o mercado tende, o mercado de dólar tende a se dar uma movimentada um pouquinho com mais lotes, ter mais briga. Onze horas a janela da PTAX. Onze e meia, a gente também normalmente tem números com três estrelinhas pra sair esse horário. Meio dia, a terceira janela da PTAX. Uma hora, a última janela da PTAX e média da PTAX do dia. Então ele vai pegar as quatro janelas da PTAX e vai formar a média. E essa hora vai, quando sair a última janela da PTAX. Às vezes demora um pouquinho pra sair a outra, às vezes não. A média da PTAX do dia, no caso. E às dez ezeis horas a gente tem a janela do ajuste. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses horários? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Enfim, vamos falar um pouquinho de Payroll. O que eu posso falar de Payroll? Payroll basicamente acontece na primeira sexta-feira do mês. No primeiro pregão que acontece na sexta-feira do mês. E é uma bateria de dados de desemprego nos Estados Unidos, que são muito importantes. É a bateria de dados mais importante que sai nos Estados Unidos. E todo mundo sabe, quem já viu um Payroll rolando, que a volatilidade é realmente absurda. E esses números, essa bateria de dados, sai sempre... Deixa eu ver se eu consigo abrir um texto. Ele sempre vai sair na primeira sexta-feira do mês, às nove e trinta. Então, o que a gente pode fazer nesse horário, nessa hora? Eu não opero, não recomendo ninguém ficar posicionado em dia de Payroll. Principalmente às nove e trinta. Eu só opero Payroll de vez em quando depois do meio-dia. Porque até lá o mercado vai realmente ficar estranho. E o que acontece para o Payroll ser tão volátil? Muita gente não sabe por que o Payroll é tão volátil. Mas basicamente é porque os players tiram os lotes deles da tela. Eles cancelam os robôs que eles têm ativo. Então o book vai ficar vazio, vai ficar com muita pouca ordem. E qualquer tomada de posição ou batida de posição vai mover muito o dólar. Então é por isso, nem porque entra muito volume. Na verdade não, é porque entra pouco. Os players tiram esses lotes que eles tinham. E para não ficar posicionado na hora do Payroll, né? O Payroll é um dado realmente muito importante nos Estados Unidos. E que realmente move o mercado. Os números que saem são muito importantes para a economia americana. O principal dado do Payroll é a taxa de desemprego do mês. E ela é normalmente que define o Payroll, né? A gente tem cinco números, se eu não me engano, para sair. E o mais importante é realmente a taxa de desemprego mensal. Pessoal, alguém tem alguma experiência aí com operar com o Payroll? Já sabiam disso? Não sabiam? Zero experiência. Na sorte. Olha, eu queria falar para vocês. O melhor operacional do Payroll, que eu conheço, assim, acho que não tem nenhum melhor. É operar. Não, é se eu comprar, vocês vendem. Se eu vender, vocês compram. No dia de Payroll, eu não opero de jeito nenhum. É, exato. Assim, eu já, se eu não me engano, já vi 14 Payrolls. Todos eles eu saio negativo. Não teve um que eu saio positivo no Payroll. Então, eu opero muito mal Payroll. Até hoje em dia, eu não opero mais. Nem me arrisco a entrar. Eu gosto de olhar a volatilidade. Mas nem entro. Então, essa vai ser a melhor entrada de vocês. Quando eu vender, vocês compram. E quando eu comprar, vocês vendem. Isso é bom. Eu acho que eu tive sorte de principiante aí no Payroll. Oi? Eu acho que eu tenho sorte de principiante no Payroll. Porque eu sou iniciante. Comecei em fevereiro. E todos os Payrolls que tem, todos eles eu entro. Esse último que teve agora, eu só entrei com um contrato. Entrei duas vezes no dólar e tirei 690 reais com um contrato. Bom. Mas é porque, assim, eu achei que era simplesmente você ver como estava a economia americana. E esperar um momento. Eu não sabia que era bem mais complexo que isso. Se eu soubesse, eu não teria entrado, não. Dizem que a ignorância é uma dádiva, né? Agora você não opera. Agora eu não opero. Eu recomendo ninguém operar. Assim, o Payroll, ele é muito estranho. Porque muitas vezes o dado sai negativo e o mercado sobe. O dado sai negativo, no caso, né? E o dólar cai junto. Porque normalmente quando o Payroll sai negativo, o dólar sobe. Mas, enfim, isso é outra correlação. Às vezes, muitas vezes, ele faz o contrário do movimento, cara. Até estava falando com o Alisson Correia esses dias. E ele disse que... Nem lembro se foi o Alisson, tá? Mas, ele disse que os players, antes do Payroll, antes do mercado abrir, eles se reúnem com os analistas das mesas, das instituições. Com o analista-chefe, com os dois analistas-chefes que normalmente tem, né? Os gestores também. E eles vão dar a perspectiva deles para o Payroll. E muitas vezes, os traders, eles ficam posicionados antes do Payroll sair. Com essa expectativa do Payroll, de como é que vai sair o dado. E, dependendo de como sair o dado, normalmente, ele tende a respeitar, né? Então, se os dados saem negativo, normalmente o dólar vai para cima e o índice vai para baixo. E, se sair positivo, o dólar vai para baixo e o índice para cima. Normalmente é assim, muitas vezes, algumas vezes, enfim, ele faz o contrário. E é exatamente por isso que eu já me ferrei bastante. Principalmente nesses dias. Mas é realmente bem estranho. Mas, Pedro, eu acho que qualquer notícia, igual hoje que teve o CPI, é uma questão de interpretação da informação, tá? Assim, só para te dar um exemplo, principalmente de hoje. Hoje eu fiz um trade que, tipo assim, foi o melhor trade da semana minha. Que foi exatamente quando saiu o dado do CPI. que, na verdade, eu faço, eu fiz mentoria, não sei se você conhece uns caras de São Paulo, que se chama da High Trade, que é a do Ayres Andrade. Eles são também especialistas em dólar, tá? E aí, eles já, exatamente o que eles falaram, cara. O dado, ele vai sair, a informação, seja o Payroll, seja alguma outra informação relevante, tá? Para ter o drive do dia lá do dólar. Então, como hoje, hoje teve o CPI. Aí, o consciência estava em 0,4, né? E aí, ele veio 0,7. E aí, normalmente, o que o dólar faz, cara? É uma fórmula matemática isso. Que é o câmbio real. Que é a inflação internacional dividida pela inflação doméstica. Então, quando o dado veio, saiu 0,3% a mais, o dólar veio, deu uma acelerada para baixo, porque ele estava precificando aquela informação e explodiu para cima, entendeu? E aí, acabou que nós tivemos a oportunidade de pegar uma compra, assim, fantástica, sabe? E eu acredito que aconteça também a mesma coisa com o Payroll e qualquer outra informação que vai fazer a movimentação do dólar. Ele sempre faz aquela precificação. Então, por exemplo, às vezes o dado do Payroll veio, um valor distorcido do que estava no consenso para menor, digamos assim. Aí, o dólar vem e ele dá aquela paulada para cima e depois ele chega derretendo. Foi exatamente o que aconteceu nesse Payroll desse mês, entendeu? Então, é exatamente assim, eu vejo que todas as vezes que eu estava junto com a rapaziada lá, operando lá, e eles já falaram, ó, vai acontecer isso e isso e isso. Exatamente por causa da fórmula de câmbio real, entendeu? E foi realmente, assim, um movimento muito bom. Então, normalmente acontece sempre isso. A gente entende que, tipo, vai para cima. Não, aí ele vai e derrete tudo, mas é exatamente por causa dessa precificação, entendeu? Sim, é. Então, que nem eu tinha falado, né? Muitas vezes os players já se posicionam quando o mercado abre antes de sair os dados do Payroll. E se não vier como eles achavam que vinham, eles vão lá e zeram a posição, invertem, enfim. É, mas bom tu falar isso, Felipe, porque eu realmente, eu não opero Payroll, tá? De jeito nenhum, assim, ó. A experiência que eu tenho com Payroll é horrível, pelo menos no meu operacional. Não consigo realmente operar Payroll. Mas muito legal saber disso, vou ficar atento nas próximas para isso. Mas eu acredito que essa precificação que tu disse para a gente, ela tenha muito a ver com esse posicionamento dos players antes do dado acontecer. E quando o dado, enfim, não sai como os players esperavam, eles tomam alguma atitude, né? De zerar a posição, enfim. Não, isso aí é concluído plenamente. Tanto é que isso aí é notório. Você vê que realmente os caras tiram o launch da tela na hora de sair. É, vou ficar realmente bem atento com isso, porque eu queria começar a operar Payroll, porque volatilidade é oportunidade para a gente. Claro que a chance da gente perder também aumenta, né? Quanto mais chance a gente tem de ganhar, mais chance a gente tem de perder. Então, vou ficar realmente atento a isso. Obrigado pela informação. Não, tamo junto. Mais alguém aí tem alguma pergunta sobre o dólar? A gente chegou no final, no último slide que eu tinha para vocês. Queria mostrar algumas outras coisas para vocês, mas enfim. Alguém tem alguma pergunta sobre o dólar que a gente apresentou até agora? Ficou alguma dúvida? Pedro, você tem, assim, o estocástico lento, o IFR. Você dá uma olhada ali. É que você não opera gráfico, né? Você opera só... Você não opera o gráfico, né? Mostra a sua tela de dólar aí. Eu já mostro. Outra coisa que tu me lembrou, Carla, é... Eu não opero gráfico... Já tentei operar gráfico temporal no dólar. Nunca deu certo para mim. Hoje em dia eu só opero fluxo e gráficos atemporais. Tá? Vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Mas eu até tenho... Hoje em dia eu tenho gráfico de 15 minutos aqui na minha tela que vocês vão ver. Mas... Eu só botei ele porque eu tirei um outro operacional que eu tinha num gráfico de Renko. Porque no tipo de mercado que o dólar está hoje, esse operacional não vai tão bem. Eu acabei tirando ele. Mas não. Eu não opero com gráficos temporais na minha tela. Tem um motivo para isso? Não vou te falar algum motivo técnico. Eu só nunca me dei certo no dólar com gráfico temporal. Certo? Eu conheço pessoas que operam muito bem em dólar só com gráfico temporal. E que vão muito bem. Conseguir te responder é claro. Sim. Você não sabe se ele respeita o estocástico, essas coisas, porque você não opera. É. Eu nunca prestei muita atenção nisso. Até... Eu até vou puxar aqui para vocês. Uma... Em fevereiro, se eu não me engano. Vou até abrir um gráfico aqui do dólar. Eu fiz uma análise de dólar. Um estudo de dólar. É... Com o estocástico lento e com gráfico temporal. Gráfico diário. E... E essa... Esse estudo rendeu... É... Trezentos pontos, se eu não me engano. Foi exatamente aqui. Foi aqui. Eu até postei aqui no grupo. Está até hoje lá postado. O que eu falei? Eu falei assim. Exatamente nessa barra aqui. Se o dólar... Quando o dólar rompeu essa região aqui. Eu falei assim. O dólar tem espaço para subir até os 5... 5,800. Então... A gente estava aqui no 5,7... 5,7... 5,7... 5,7... 5,7... 5,7... Como a gente fala no dólar. E tinha espaço aí para subir 300 pontos. E ele realmente subiu. Então... Acho que foi a única vez que eu realmente me dei bem com o gráfico. E... E agora esses dias eu também postei que o dólar tinha... Tinha espaço para chegar até os 5 reais. Postei isso. Eu não me engano. Talvez nessa barra ou nessa barra. Enfim. Ele caiu um pouco também. Mas não. Eu não uso muito gráfico temporal. Não é um costume que eu tenho. Mas enfim pessoal. Essa aqui é a minha tela que eu uso. Não se assustem. É uma tela de fluxo. Mas é totalmente compreensível. Vai por mim. Com o tempo de tela. Com o estudo teórico e prático. Dá para entender. Não é o Matrix. É até mais simples do que a gente já viu. É. Que nem vocês viram a tela do Fabrício. Nas últimas apresentações que a gente fez sobre fluxo. A tela dele é um pouco mais complexa que a minha. Mas também não muda muito. Continua sendo fluxo. Eu e o Fabrício na verdade. A gente tem uma leitura de fluxo. Muito, mas muito parecida. Para não dizer igual. A gente normalmente faz as mesmas coisas. Tem dias que eu chego. Que eu operava com o Fabrício. Eu falei assim. Fabrício, comprei no 30. A gente nem tinha comentado isso. Ele falou. Nossa, também estou comprado no 30. Então é muito legal a gente ver isso. O fluxo não tem essa questão de setups. E é muito baseado em compra e venda. Só de curiosidade, Pedro. Você aprendeu fluxo por onde? Qual escola que se fez? Vou até mostrar para vocês aqui. A Top Game. Não sei se vocês conhecem. Desculpa. Desculpa sair fora do Top Game. Está relacionado um pouco com o vídeo. Que ele vai mostrar daqui a pouco. É. Eu quero saber aí. Onde foi que você aprendeu? Eu aprendi com esse cara aqui. O Alisson. Ah, do Alisson. Ah, sei. Conheço ele. É. O Alisson é uma figura, cara. Depois eu até mostro nos vídeos para vocês aí. A gente acabou a apresentação. Realmente, tá? Não tenho muito mais slides aqui. para mostrar para vocês. Mas a gente comentando aí. Mostrando algumas operações. O que vocês acham? Podemos continuar assim? Porque a gente tem... Fechou uma horinha agora. Podemos. Mostra o vídeo do BC. Vou mostrar o vídeo do BC, então. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui é tudo dia de gravação. Que eu gravava a minha tela todos os dias que eu operava. Mas você estudar depois? Ou porque de repente tinha alguma coisa... Às vezes dava pau em alguma coisa e você... Qual o intuito, assim, que você gravava? Para você estudar? Olha, o intuito era estudar depois. Mas te confesso que eu nunca estudava depois, tá? Eu gosto de rever as gravações pelo tempo, né? Então, às vezes tem uma operação legal que eu queira rever como é que eu fiz ela. Porra, esse dia aqui, ó. Que dia que é? Ah, menino. Repare como é que a tela dele mudou. É. Depois que ele começou a fazer um pouquinho de gráfico. Isso. A minha tela mudou. Antes eu só via fluxo, tá? Só puro. Fluxo puro. Puro, puro, puro. Hoje em dia eu tenho um gráfico mais para ver o que o dólar fez antes. Começou no mercado, então, olhando fluxo? Não. Não. Eu comecei... Eu comecei pelo pior lado do mercado, cara. Comecei pelos vendedores de curso. E... É. E depois eu fui descobrir o Alisson há mais ou menos um ano e pouco atrás. E daí sim, eu comecei a focar somente no dólar. Somente em fluxo. Que daí foi, cara, me descobri dentro do mercado, digamos assim. Tá? Esse dia aqui, ó. É. Dia 2 do 3. Dia 2021 ainda. Foi o... Foi o melhor dia desse ano para mim no dólar, tá? Se eu não me engano aqui eu estava operando com a mesa proprietária fazendo o teste. É... Por isso que está na conta simuladora. Na conta simuladora aí. Mas... Esse dia foi muito bom. Esse dia eu até estava operando com o Fabrício, eu acho. Aqui o que eu... Só para vocês entenderem aqui é o SuperDom, tá? Aqui vai mostrar minha posição. Então eu estou vendido com um contrato. No 734,5. O dólar já está saindo a 724. Vamos pegar a entrada do BC que esse dia eu tenho gravado. Ó. O que eu faço quando eu vejo um dólar assim, tá? Reparem. Tá vendo esses branquinhos aqui no meu SuperDom? Isso significa lotes com menos de 20 lotes nessa faixa de preço. Isso para mim sugere um dólar com pouco lote no book. Ou seja, um dólar sem liquidez. Muito volátil. Então o que eu já fiz nessa hora? Eu já comecei a girar lote em cima da máxima do dia. A máxima do dia está aqui no 38,5. Então aqui eu já comecei a girar lote vendendo, esperando o BC. Eu até tenho o áudio dessa gravação que nesse dia eu falei, cara, hoje o BC vai entrar. Eu até vou cortar os vídeos e postar aqui depois. E que realmente esse aqui é um dia característico do BC. Eu já tinha pego um BC um pouco mais cedo. Eu já tinha feito uma operação de Banco Central. Mas foi uma entrada do Banco Central diferente. Não uma entrada tão comum. Que foi até essa operação aqui. Mas enfim, vamos lá. Olha aqui, eu sempre estava querendo vender na máxima, esperando o BC entrar, né? O dólar nessa faixa de preço, na faixa acima dos 5,50, normalmente o BC entra mais forte. Digamos assim, ele tende a entrar mais. Porque quanto mais para cima o dólar está, essa é uma outra característica, mais volátil ele fica. Então ele fica com menos lotes no book e mais volátil. Percebam de novo, essas marcas brancas aqui significam que tem muito pouco lote. Então se um player comprar, sei lá, 50 lotes do cheio, ele vai mover muito o mercado. Isso não é legal. Vamos achar a entrada do BC. Eu acho que foi aqui, ó. Reparem que eu estou vendido lá em cima, tá? Então eu estou vendido com um contrato no 744. Que nem eu estava comentando com vocês, eu estava fazendo aquele giro de BC. Que ia ficar vendendo em uma região importante para o BC, né? Então reparem aqui o que o mercado vai fazer. É muito rápido, né? Mas está aqui a ordem do BC. Deixa eu pegar onde é que está meu ponto fixo. Onde é que ele está? Aqui, achei. Tá, eu não consigo abrir os dois juntos, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Aí, agora foi. Reparem que aqui é a ordem do BC. Então ele entrou pela C6, tá? O BC, tu não vai ver o BC em si agredindo o mercado. Então o BC não dá ordem no mercado pelo BC. Ele usa outras corretoras. O que a gente chama de dealers no dólar, né? São corretoras que o BC usa para entrar por elas. Então aqui a gente tem essa ordem de mil contratos do cheio. É bom lembrar que isso aqui é o cheio. O dólar cheio. Vendidos pela C6. E isso que o dólar estava saindo nessa região do 37. Eu estou vendido no 44. E no momento o dólar está saindo. Nem dá para ver onde é que o dólar está saindo, tá? Aqui, ó. O último lote dele saiu no 19,5. Então a gente está vendido lá no 44 e o dólar saindo no 19,5. Isso aqui é bem no segundo que o BC entra, tá? Então vocês vão ver a loucura que o mercado fica depois. Aqui eu já estou pegando 28,5 pontos. A minha meta diária no dólar é 10 pontos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Olha, reparem no book. Reparem no book. Lembra que eu comentei para vocês esses branquinhos? Olha a quantidade de branquinhos que tem no meu dom. Isso aqui é tudo região sem lote. Não tem lote aqui. Daí aqui tem um lote de 400, é um lote maior. Mas o book está vazio. O spread, spread. O que é o spread, né? Outra coisa legal de comentar sobre o dólar é que ele abre muito o spread. Que seria basicamente a diferença entre a última oferta de compra e a última oferta de venda. Por que isso é importante? Quando esse spread é grande, o dólar tende a ser mais volátil. Tende não. Ele fica mais volátil, né? Porque a gente tem uma diferença entre comprador e vendedor muito grande. Normalmente, um dia normal, um dia equilibrado, não existe spread no dólar. Então, quando acontece isso, realmente tem que estar acontecendo alguma coisa diferente no dólar. Então, reparem aí que isso aqui é tudo região de preço que não tem ordem. E sempre tem ordem, tá? O dólar tem muita liquidez no dólar. Então, reparem como é que é uma entrada de BC. O dólar estava saindo lá no 740 e agora já está no 714 aqui. Eu zerei minha posição aqui no 17. Pegando o quê? Uns 20, 25 pontos, enfim. Legal, né? Não sei se alguém já tinha visto entrada de BC no fluxo. Mas é um pouquinho diferente aqui no gráfico. Eu nem sabia que isso acontecia. Mas por que o BC faz isso? Bom, vamos voltar lá na apresentação, então. O BC, intervenção do Banco Central. Foi isso que a gente acabou de ver, tá? Sim, sim. Por que que ele intervém? Lembra que eu comentei para vocês que o BC tem algumas características? Ele entra para controlar a volatilidade excessiva do mercado. O BC não vai entrar para diminuir ou aumentar o dólar, tá? Ele não está nem aí para o preço do dólar. Se o dólar está caro ou barato, para ele tanto faz. Ele só vai intervir para controlar a volatilidade do mercado. Porque essa volatilidade, ela vai interferir muito no preço de importação, exportação. Cara, tudo é movido no Brasil. Muita coisa é movida à base de dólar, combustível. É, tudo. Não vou nem citar porque é mais fácil citar coisas que não são movidas pelo dólar do que coisas que são. Então ele entra mais para controlar essa volatilidade, para o mercado não ficar desregulado. Então a gente tem algumas características do BC, né? Reparem que eu botei aqui pouca liquidez. Que é o que a gente tinha lá, que eu mostrei para vocês. O book vazio, sem lote grande. Acima de 1%. Já vamos confirmar se ele estava acima de 1%. Não lembro. E renovação de máxima. Esse dia, cara, o dólar, ele simplesmente explodiu para cima. Sem respirar. Às vezes ele dava um respirinho e já rompia a máxima. Respirinho, rompia a máxima. Cara, ele explodiu para cima. E isso não é uma... Isso não é saudável para o dólar, né? Então vamos ver se ele vai fazer essa intervenção. Só vamos confirmar se ele estava acima de 1%. É, ele estava aqui. É, realmente estava. Reparem, o dólar estava sendo negociado a 1,60% praticamente. Então confirmando todas as nossas... Como é que eu vou dizer? Características típicas do BC. Entendi. Mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram ver? Alguma ferramenta em relação ao dólar? Fluxo pode ser também? Eu estou tranquila. Eu vou mostrar aqui então para vocês a análise de variação. Que a gente tinha comentado um pouquinho antes. Basicamente aqui ela vai me dar a variação de 1%. Para baixo, para cima. 2%, 3%, enfim. E isso aqui a gente pode usar como operacional. Como região do BC. Que nem eu estava mostrando ali para vocês. É bem legal essa ferramenta. Vale a pena ter na tela. Essa variação é com relação a que exatamente, Pedro? Então, dá para configurar essa ferramenta, tá? Eu botei aqui, ó. Fechamento anterior, está vendo? Ah, tá. Mas tem como adicionar o ajuste. Então aqui a gente vai ter em relação ao ajuste anterior. E ao fechamento. Eu só vejo a avaliação sobre o fechamento. Para mim é do ajuste. Não faz sentido a gente olhar. Mais alguma coisa, pessoal? A gente tem um tempinho aí. Eu estou tranquilo. Não sei como é que vocês estão. Eu achei bem interessante a apresentação aí. Eu nunca operei dólar. Para mim é tudo novo ainda. Eu estou só aprendendo ainda mesmo. É muito legal. Show de bola. O dólar é meu ativo principal. Bom, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode falar agora. Pode me mandar no privado depois. Mandar aí no grupo. O que eu puder ajudar vocês em relação ao dólar. Que é o que eu mais posso ajudar vocês, eu diria. Eu estou aqui. Para não dizer que eu sou exposto ao dólar. Eu tenho uma BDR em Google. As BDRs elas são afetadas diretamente ao dólar, né? Se o dólar aumenta, as BDRs elas tendem a aumentar também, né? Sim. O que é BDR? Ela basicamente vai replicar uma empresa dolarizada, né? Então, o dólar ele tem uma relevância em cima das BDRs realmente muito, muito, muito pesada. Então, mesmo que a empresa esteja subindo lá nos Estados Unidos, a ação realmente da empresa esteja subindo nos Estados Unidos. E o dólar aqui despencando, cara, normalmente a gente vai ter... A gente vai ver a BDR também caindo junto com o dólar, né? Sim, sim. Eu percebi um dia lá no Google, estava subindo, bombando lá e o dólar despencando. O que aconteceu? A ação caiu. No caso da BDR. É. Eu tenho uma curiosidade, que na B3 abriu a Nasdaq, né? Aqui pra... Certo. Eu não entendi direito se é como ação, é como mercado futuro também. Então, o que... Porque foi agora, né? Sim, foi um pouquinho de tempo atrás, se eu não me engano, semana passada. O que acontece? A gente tem uma classe de ativos chamada ETFs. O que são ETFs? São... A tradução é Exchange Traded Funds. Ou seja, ela basicamente vai replicar algum índice lá fora. E a Nasdaq é um índice dos Estados Unidos. É uma bolsa, uma das bolsas dos Estados Unidos. E esse Nasd-11, que é o que a gente tem, é uma ETF que replica esse índice. E ela é dolarizada. Então, o gráfico da Nasd-11 não vai ser igual ao da Nasdaq. Por mais que ele replique esse índice. Porque o dólar vai realmente afetar bastante esse ETF. Entende? Isso que eu estava comentando agora com o Gustavo. Vale a mesma coisa das BDRs para as ETFs. Que nem a gente tem. Eu venho acompanhando. Eu estou olhando que a movimentação é muito pequena. Muito pequena mesmo. Assim, em termos de gráfico. De olhar o gráfico. Mas eu pensei que hoje... Eu estava pensando assim. Ela vai acompanhar provavelmente o dólar. E como eu notei... Assim, não dá nem para a gente ver exatamente os candles. Sabe? Se você olhar nos 5 minutos, você não vê. Você só vê que hoje, por exemplo, no final do dia... Foram dois candles enormes de compra. Eu até fiquei assim. Poxa, será que agora o mercado vai movimentar? Então, era só isso que eu queria saber mesmo. Se tinha uma correlação com a Nasdaq lá fora. Então, eu acabei de abrir o fundo... Esse ETF, o Nasdaq, né? Sim, ele basicamente vai replicar o índice Nasdaq. A única questão que tem que tomar um pouquinho de atenção nisso é em relação ao dólar. Porque ele... Peraí que o Mamba aqui está me corrigindo. Ele falou que o Nasdaq é um recibo de depósito brasileiro. Enfim, não entendi direito. Eu acho que ele se referiu às BDRs. Mas o que a gente está falando aqui, o Nasdaq, até onde eu sei, de mercado, é um ETF. Então, tem que tomar um pouquinho de atenção ao Nasdaq em relação ao dólar. Então, se o dólar estiver caindo, normalmente a gente vai ter o Nasdaq caindo. Mesmo se a Nasdaq estiver subindo. Porque a relação do dólar com o Nasdaq é realmente muito grande. Bom, mais alguma coisa? Algum comentário que alguém queira fazer? Não? Não, não. Muito legal. Obrigado. Muito bacana a história do Fluxo. Obrigado pela explicação. Depois ficou show. Pedro. Fala, Leila. Oi. Só mais uma dúvida aí. Voltando à parte do curso. Porque eu estou interessado em fazer curso de fluxo. Não sei se vai mais me atrapalhar ou se vai me ajudar. Mas, enfim. Esse curso que você fez da Top Game, ele é só voltado para índice dólar ou é também fluxo em ações? Então, Leila. O que eu vou te falar? Não é um curso da Top Game. É um curso do Alisson Corrêa em si. A Top Game é uma... Ah, é do Alisson? Isso. O curso que eu... Assim, eu fiz vários cursos, tá? Eu já fiz muito curso dentro do mercado. Acho que eu... A última vez que eu contei eu tinha feito 22. É... Mas o principal curso de fluxo... Tudo de fluxo? Não, não. Daí de tudo, né? Daí... Ah, bom. Falei, como é que eu estou mostrando tudo lá? Ai, caramba. É, não. De fluxo eu acho que eu só fiz uns 5, 6. O... Tá. É que eu acompanho o Alisson no Instagram, né? É que eu acho ele tão, assim... Como é que eu vou dizer? Uma palavra sem ser... É palhaço. É... Assim, tão brincalhão. Sim, é. Será que dá pra aprender com ele? Porque, cara... Você ri o tempo todo com ele, né? Uhum. Ele é uma figura. Eu falei, mas dá pra aprender com ele? Cara... É aí que é interessante. Não é. Ou é só eu que acho isso, né? Eu acho ele uma figura. Não, todo mundo acha, tá? Vou te falar assim. Todo mundo acha. Cara, mas assim... A história que o Alisson tem dentro do mercado... Eu até recomendo o livro dele pra vocês. O Sobe e Desce da Bolsa e da Vida. É um livro muito bom. Não tô querendo fazer comercial pro Alisson, né? Mas como a gente entrou nesse assunto... É legal comentar... Que a vida de bolsa do Alisson é muito cara. É muito impressionante. Vale todo mundo a pena ler a história dele. Mesmo que não pede fluxo. É muito interessante, né? Ele já passou... Ele já foi trader de grandes corretoras... Tesourarias. Ele já teve fundo, cara. O Alisson... É o... É um dos principais especialistas de tape reading do Brasil, tá? Ele não sabe ver um gráfico, tá, Leila? Então eu vou te falar assim. Se tu der um gráfico na frente dele, ele não sabe nem o que é um candle. É... Ele só vê fluxo. Mas pra quem quiser aprender fluxo, cara... Eu acho que vale muito a pena. Pra entender como é que o mercado funciona, né? Como é que... Como é que as compras e as vendas movem o mercado. Vale muito a pena pra qualquer pessoa. Eu diria que é obrigatório as pessoas aprenderem fluxo. Mas... Se tu quer realmente operar com fluxo, vai exigir um tempo de tela muito grande. É... Um... Tu vai precisar de um... Tirar um tempo realmente só pra focar nisso. Então assim... Se tu tá indo bem com gráfico... Foca no gráfico. Se teu... Se teu estilo é o gráfico... Vai no gráfico. Não tem o melhor, não tem o pior. Eu me achei com fluxo. Hoje em dia eu até tô aprendendo muito de gráfico aí com vocês. Porque você já começou com fluxo, né? Você não... Não começou pelo gráfico, né? O primeiro contato que você teve foi fluxo, né? Então, não. Mas... Não? Não. Não. Pior que não foi. Eu já fiz muita coisa com gráfico. Mas... A maior parte do tempo que eu tô no mercado foi realmente com fluxo, né? Com puro fluxo. Então, por isso que eu acabei me esquecendo um pouco dos gráficos. E não tenho essa habilidade toda que o Rodrigo... Que vocês têm aí com gráfico, né? Eu sou um iniciante no gráfico. Até quero aprender muito mais de gráfico com vocês. E cada um vai somando o conhecimento, né? Então, que eu puder ajudar em fluxo com vocês. Tô aqui. Ótimo, então. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Nada. Bom, pessoal. Acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Tá? Qualquer coisa me mandem aí no privado. Podem fazer perguntas agora também. Eu tô disponível. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Boa noite. Até amanhã. Amanhã cedo a gente tá aí na live de manhã. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.